Agora, uma estratégia muito boa para você interferir nesses 95% é a meditação, é ficar no presente, foi exatamente uma frase minha que provocou a Dani fazer parte do curso Alto Quântico, que era exatamente, eu falava da palavra presente, ou seja, desse de presente, está no presente. Então, meditar é se presentear, meditar de manhã, logo que acorda, antes de dormir, é uma forma de você se presentear, é uma forma de você convidar esse 95%, diminuir essa voz desse 95% e começar a criar um novo 95%, porque você vai, a grande questão é a transmutação que você pode fazer. Então, eu vou convidar vocês agora para silenciar um pouco a mente de vocês, tá? E a melhor forma, a forma mais fácil de meditar chama-se respiração, tá? Então, eu vou convidar você simplesmente para meditar lenta e profundamente na sua cadência, inspire pelo nariz, inspire até onde você conseguir, faça espontaneamente, vai inspirando, coloque a sua mão no chácara cardíaco e desse, de presente, esse momento, ficar no presente. Coloque a mão no chácara cardíaco, expira pela nariz, segura o tempo que você se sente bem, solta pela nariz, segura também o tempo que você se sente bem e volta a inspirar. Então, eu quero que você entre nesse ritmo e eu vou usar aqui o meu querido sino tibetano, né? Eu vou usar o meu querido sino tibetano para emanar boas vibrações para que essa sua respiração, né? Essa sua respiração, ela possa estar emanada de informação de altíssima qualidade, que é exatamente esse som que eu trouxe lá do Nepal. É um autêntico sino tibetano feito à mão, né? Tem 11 ligas e tem uma vibração poderosa de cura. Então, eu vou acompanhar você aqui, eu peço apenas que você se dê de presente e está no presente. Apenas respirando, apenas observando. Se quiser, feche os olhos e fique apenas atenta, atento à sua respiração. Então, compreendendo que estar no presente é uma forma de você dar um presente muito valioso. Quanto menos ruído você tiver das experiências que você viveu no passado, das suas preocupações com o futuro, maior possibilidade de você se conectar de maneira consciente a esse campo informacional, o campo de ponto zero, o campo quântico, a mente de Deus, seja o nome que você quiser dar, a mente cósmica, o universo, que se comunica com cada um de nós, a cada momento. E o que esse campo faz, na verdade, nada mais é do que responder às nossas vontades. Então, eu peço que você direcione agora a sua vontade de maneira clara, estabilha, tranquila. Apenas imagine-se agora o lugar que você gostaria de estar. Imagine-se agora você com um novo eu, com uma nova personalidade. Você lapidando esses 95%, que é a compreensão que está arraigada dentro de você, no nível subconsciente, até mesmo inconsciente, e você simplesmente está tomando a decisão de ir para um novo lugar com alegria, com tranquilidade, com coragem e com muita inspiração. Você toma também a decisão, você toma também a decisão de elevar a sua imunidade. vivemos um momento muito peculiar da humanidade, onde o mundo todo está pavoroso em função de um ser que muitos nem consideram um ser vivo, um vírus. Esse vírus que vem de dentro da floresta, que tem a ver com toda a destruição que está sendo feita na natureza. Esse vírus está desafiando a nossa inteligência e nos convidando para que a gente possa evoluir. Ele está nos convidando para que a gente adote as melhores estratégias de cuidado, de autocuidado, que nada mais é do que você fortalecer a sua imunidade. Você fortalecer o seu exército de defesa. Que você fortalece esse exército de defesa, se alimentando bem, alimentos naturais, de preferências orgânicas, agroecológicas, aquilo que vem da terra. Cantando, dançando, celebrando, se encantando com a vida, transformando desafios em oportunidades, tomando sol, tomando banho de floresta, tomando banho de mar, suplementando com vitamina D3. Isso é muito importante. Você tem a clareza da importância da vitamina D3 na sua vida. Esse hormônio que cada um de nós carrega desde o momento que os nossos pais ali namoraram e houve até a fundação. Então, a vitamina D3, ela responde pelo nosso sistema inato. Que você possa cuidar da sua humanidade, elevar a sua humanidade. Cuidar de si, entregar para o seu corpo tudo o que ele precisa para você desfrutar de toda a sua inteligência, de toda a sua sabedoria e toda a capacidade que ele tem de curar. que você possa estar com aquilo agora, desfrutando desse estado de presença, cuidando de si, amando-se cada vez mais, fortalecendo-se cada vez mais nessa jornada quântica de evolução e autêntica. Confie. O universo se disfarçou em você e é através de você que ele cocria as realidades mais espetaculares que cada ser humano tem a capacidade de manifestar. Então, mantendo esse estado, tranquilidade, de generosidade possível, pode ir voltando ao seu estado visual, se tiver com o olho fechado pode ir abrindo e me diga, numa palavra, como é que você está se sentindo agora, como é que foi esse encontro aqui, essa experiência, ouvindo aqui as histórias que a Dani contou, tantas experiências lindas de passornação, de evolução. O que é que você está levando hoje e daqui? Como é que foi sua experiência nesse encontro de hoje? Diga numa palavra, diga numa frase, como é que você está se sentindo agora?